A CIDADE NO BRASIL Qualquer coisa é uma razão pra pensar Que não posso te esquecer Eu te amo Pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, enfim Eu só faço te esperar Sem você não sei ficar O meu amor é seu Quando a primeira estrela aparecer Onde eu estiver Pare um pouco pra pensar em mim Pois o brilho dessa estrela vai dizer Tudo o que eu senti Tudo o que sonhei por esse amor Ah, meu amor Se você pudesse ver como estou A tristeza que comigo ficou Ocupando o seu lugar Eu te amo Volta pra mim Eu te quero como sempre te quis Eu preciso de você Eu preciso de você É difícil te esquecer O meu amor é seu O meu amor é seu Tudo o que eu senti Tudo o que eu sonhei por esse amor Quando a primeira estrela aparecer Quando a primeira estrela aparecer Ela vai dizer Tudo o que eu senti Tudo o que eu senti Tudo o que sonhei por esse amor Eu te amo